Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer 3 variações que eu tô utilizando e tô conseguindo dar PT Dar PT no CV14, velho, é uma tarefa complicada, não é fácil E eu que sou meio noob, eu tô conseguindo PTzar, então você vai conseguir utilizar e dar PT também Então se você gostar, já deixa seu likezão maroto aí, seu like é muito importante Inscreva-se no canal e você não for inscrito Então vamos lá, vou mostrar aí como que é a ideia dos ataques, né? É só você observar e escolher o que você gostar mais 3 variações diferentes aí, ó, pode utilizar qualquer uma, cara É só você replicar a ideia que você vai imitar demais Cara, essa estratégia aqui com Super Servos, se você saber utilizar e saber escolher o layout Você dá PT no CV14 full, mato, olha só o CV com o PTZ aí CV14 full, se você pegar layout, cara, que tiver como você pegar uma lateral Deixar um caminho estreito pro Super Servos, você tem grande chance de dar PT E a ideia desse ataque, velho, é sempre pegando Por exemplo, eu fiz a entrada com meus heróis, usei o Rei e a Rainha pra me pegar a Águia Eu pegando esse compartimento aqui, olha o caminho, ó, tá vendo? Pra me entrar com o Super Servos e o Dragão Dirigível É lógico que não é todo layout que vai dar certo, né? Talvez não tenha como você pegar uma lateral assim, igual a Águia, sem acionar o castelo Porque eu gosto de utilizar assim, ó, quando eu não ativo o castelo, né? Porque se tiver lava, eu não ativando ele, ele não sai, né? Nos heróis Se eu entrar com o Super Servos aqui, ó, se tiver lava, o lava não sai Aí já não chateia, né? E aqui tinha Super Servos e mesmo assim eu PTZ, ó Porque olha só a minha ideia, cara, é só você replicar a ideia Se você pegar layout nesse estilo, né? Eu utilizei um Super Servos nesse canhão aqui, ó, pra me destruir esse canhão Então eu entrei com o Rei aqui, pra ele bater e vir pra cá Eu usei um Super QM Porque aqui tá na funilada, o Rei mais a Rainha entra aqui, ó Usei um Feio de Esqueleto aqui, tinha um monte de Tesla, né? Pra poder tancar a campinha também E eu peguei aqui com os heróis, ó Eu pegando esse canto aqui com os heróis Eu utilizei um Super Servos aqui, ó, pra limpar esse canto Velho, olha o caminho, tá vendo? Fica um caminho estreito pro Super Servos entrar Aí você entra com eles em linha, não solta só no lugar, não Você entra com eles em linha Antes de você dropar eles, você entra com dois Feio de Esqueleto Joga o Feio de Esqueleto, né? Que as defesas ficam distraídas, matando as caveirinhas que saem E o Super Servos, quando você entrar com ele aqui, ó, em linha, né? Ele entra sem tomar dano Chegando aqui, utilizar a Fúria, né? E quando as tropas tiverem mais ou menos aqui Entra com o Dirigivo Sempre é o Dirigivo pegando o CV Entra com o Dirigivo, né? Usa o poder do Guardião Porque vai tá só esse caminho, tá vendo? Vai tá um caminho estreito pro Super Servos entrar Usa o poder do Guardião, chegando aqui, joga a Fúria Pega o CV, velho, e já era Muito brabo É só você fazer a mesma ideia, né? Então bora ver aqui, ó, como foi a minha ideia Como que é a execução Só você observar aqui e treinar, né? Replicando a ideia Que você vai se dar bem Já deixa o seu likezão maroto aí Se você não deixar o like Você vai dar uma estrela na guerra Saca só pra você ver o tanto que é simplesão Não tem segredo não Eu vou utilizar um Super Servos aqui nesse canhão Pra me limpar Olha só, tá vendo? Ele consegue pegar de boa Vou entrar com um aqui, ó Pra funilhar essa lateral Pro peso não rodar Ó, tá vendo que eu entrei com o Rei aqui? Bateu, veio pra cá Usei um Super QM Ó, agora eu Quando abrir o muro Vou entrar com o Feijão de Esqueleto Porque o Rei mais a Rainha Entra certinho, tá vendo? Pra distrair as defesas, né? A Bessa, as Tesla A Campeão Aí fica matando as caveirinhas O Rei mais a Rainha entra Ó, pega aqui O Super Servo aqui Já tá funilando filé, ó Ó, olha só Ó, olha o caminho, cara Só pra você ver, ó Ó, tá vendo? Joga os dois Feijos de Esqueleto Antes de você dropar o Super Servo Nossa, o Torre Arquer aqui Já começa a irritar eles, ó Ó, fica distraído, tá vendo? Eles matando a caveirinha Agora entra em linha, ó O Super Servo em linha Entra com o Dragão Dirigível Solta eles em linha também Entra com o Guardião Ó, justo aqui na frente Joguei mais dois Feijos de Esqueleto Tá vendo? As defesas Até o Castelo fica distraído Ó, usei a Fúria Tá vendo que eu entrei com o Dirigível muito cedo, cara? Eu podia ter esperado mais um pouco, ó Até no poder do Guardião Eu usei cedo, ó Eu poderia ter segurado também Ó, joguei o Veneno Um pouco Ó, olha o Dirigível Ó o Tornado Joguei a Fúria Não conseguiu chegar, ó Fui congelando o CV, né Mas a estátua do Guardião O Feijos de Esqueleto É, distrai demais as defesas Ó, congelei de novo O Dragão Dirigível Vai conseguir pegar o CV Entrei com a Campinha aqui, né Que eu fiquei com medo do CV não cair Mas, velho, olha que show Parece que, olhando assim Nem parece que vai dar PT, né Mas a Campinha foi pegando as defesas aqui E esse Super Saiyan Ficou aqui na beirada aqui, ó Finalizou Ó, ainda tinha o poder da Campinha Olha o Tornado Que a Super Saiyan é top, velho Vai conseguir pegar essa TI Alvo único, ó Ó O Hit deles é forte demais Chegando aqui Ainda tinha duas anti-airas Fiquei com medo também da merda Mas O... Tinha o Guardião com a vida cheia, né A Campinha com o poder Olha o Tornado Que é show E esse Super Saiyan aqui Foi por fora aqui E vai finalizar Top, cara Se você utilizar certinho É PT na certa É claro que não é todo layout Que vai dar certo, né Mas se você pegar um layout Que tem como você fazer Entradinha pegando a Águia Algumas defesas importantes, né E dando direcionamento Você vai dar PT tranquilo Com essa variação aqui, ó Show demais, velho Super Saiyan com um feitinho de esqueleto Ó Pegou anti-aira A Campinha vai morrer Mas o canhão, né Não rita o Super Saiyan, ó Ó Tinha cinco Super Saiyan vivos O Guardião vivo Com a Corujinha Olha o tanto que é show Pode treinar, velho Esse ataque aqui é bem massa Eu gostei demais Olha só Você vê 14 Fumato E no Dirigível Eu pego quatro balões Um Dragão Dirigível Uma Fúria E um Gelo Só você replicar a ideia aí Nos treinamentos E pode utilizar nas guerras No push Que você vai passar o carro Cara Olha só Outra estratégia Top E fácil de usar Essa aqui Você vai conseguir usar De boa, velho Olha a ideia Tanto que é simples Se você pegar layout Nesse estilo, né Conforme Dá pra você utilizar Em vários tipos de layout Sempre, ó Fazer um Arjun Alk No canto Tá vendo? Esse estilo de layout Eu pegando o que Com o Arjun Alk Esse lateral E eu utilizando o Rei Como não tem construção Lá por fora, tá vendo? O Rei força o muro Eu entro com o Rei Com duas bruxinhas Pra mim limpar Aquela lateral Ó O Rei pega ali, ó Tá vendo? Que não tem como rodar Olha o Arjun Alk Afunilou ali Agora eu abro a primeira camada Com o Super QM Vai vendo Ele joga o pulo Pra ter acesso Pro miolo Na TI Tá vendo que o Rei afunilou Filé Mais as bruxinhas Ó Velho Olha isso aqui Olha o caminho Agora pro Pek Smash Pek Smash É Pekka com Super Mago Cara Você dá PT Super fácil Ó Agora eu joga o pulo ali Pra ter acesso Pro miolo Tá vendo? Tanto que tá afunilado Filé Ó Entrei E utilizando o Dirigitivo Também, né Se você quiser utilizar A barraca num canto Pode utilizar também Ou o Lançador de Trox, né Ó Usei o Poder do Guardião Joguei a Fúria Vai vendo Tanto que é fácil Cara E fui congelando Os Disseminadores, né Ó O Bonde caiu ali pro miolo Velho Cai e sai bagaçando Os As Pekka, né Com o Super Mago Olha o tanto que é da hora Vou entrar com a Campinha aqui também, né Porque tinha a Rainha Tava ali, ó Distraindo as defesas Velho É só você fazer esse esqueminha aqui, ó Eu joguei outra Fúria E já era, ó As Curadoras Vai recuperando a vida Das tropas, velho A Campinha aqui ajudando É só você treinar, cara Essa variaçãozinha aqui, ó Se você utilizar certinho Você vai cansar de dar PT Ela é bem simplesona Caso você for utilizar Neliga Se você tiver com medo De dar uma estrela, né Use o Dirigível Igual aqui eu utilizei o Dirigível, né Pra pegar o CV Porque Não tem um risco De você dar uma estrela Porque Se caso der alguma merda O Dirigível, né Pega o CV Mas pode Se você afunilou Igual eu afunilei aqui Poderia ter usado até O Trabuco Num canto E você afunilar, né E faz um ar de um Algum outro canto E você joga o bonde Pro miolo, velho É top demais É brabíssimo Com o pack smash O pessoal utiliza demais Cara, é um dos ataques Mais fortes do Clash of Clans Pra CV14 Já era Olha isso aqui As curadoras Na rainha ali Agora não tem nada Que rir pra rainha mais Se você quiser Dar uns PT Cara Utiliza o Pack smash É topzera Você viu Tanto que é Simplesão De usar Faz um ar de um Alck safe Na maciotra No canto Utiliza o rei Com a bruxinha No outro canto Afunilou Cara Não tem como Dar erro Porque você joga Todo mundo Pro miolo Olha isso aqui Já era Pode treinar Essa variação Cara Ela é top demais Eu gosto De utilizar ela Bastante Dá pra você Utilizar em Vários tipos De layout Olha o tanto Que é insano Pegou ali Agora só Limpeza Guardião Viva Rainha Viva As Arqueirinhas Limpando Pro fora Já era Se você Quiser Ter chance De PT Pode utilizar Essa aqui Também Já deixa Seu like Maroto Seu like É muito Importante E vamos Ver outra Estratégia Insana Que você Vai gostar Cara É outra Variação Com super Cervos Só que Nessa Aqui É só Com 12 Super Cervos E 5 Dragão Dirigível E utilizando 5 Feit De esqueleto E o 2 Raio Pra você Pegar O Dispersor Velho É o mesmo Estilinho Eu entrei Com o Rei Mas a Rainha Aqui Pra pegar Águia E era Pra pegar Essa Torre Inferno Só que Eu não Consegui Pegar Ela Entrei Com o Bond Peguei Dispersor Entrei Com o Dirigi Pra você Ver Aí Como Essa Teia Não Cai Eu Tive Que Entrar Com a Campeã Porque A Ideia Minha É Entrar Com a Campeã Junto Com o Bond Mas Vai Vai Vendo Aqui É Só Você Fazer A Mesma Idéia Entrar Com o Rei No Acampamento Vai Vendo Vou Afunilar Aqui Um Super Servos Eu Abri Entrar Com a Rainha Agora Eu Vou Afunilar Eu Sotei Dois Cada Antiaérea Porque Eu queria Que a Rainha Entrasse Aqui Vai Vendo Joguei Um Feito Esqueleto E A Desgrama Que Tinha Um monte De Tesla E Eu Também Eu Não Queria Ativar O Castelo E O Castelo Vai Acabar Saindo Os Bárbaros Do Rei Tirou O Castelo Aí Chateou Eu Não Vou Conseguir Pegar A Torre Inferno Eu Vou Afunilar Aqui Vou Entrar Com O Bond Aqui É Só Você Fazer O Mesmo Esquema Afunilei Entra Com o Feiti Esqueleto Um Na Torre Arqueira E Outra Aqui Agora Esse Layout Aqui As Defesas Estão Fumato Mas Os Muros Não Estão Mas Se Fosse Um CV 14 Fumato E Dá PT Do Mesmo Jeito Porque As Defesas Estão Upadas Chegando No CV Use A Fúria Vou Jogar Fúria Vou Congelar O CV Com Essa TI Agora Vou Entrar Aqui Não Caiu Eu Tive Que Entrar Com A Campinha Aqui Mas Mesmo Assim Com Dragão Dirigível Mas Olha Tanto Que É Show E O PT De Boa Cara Se Você Quiser Dar PT E Você Tem Dificuldade De Usar Esses Outro Ataque Mais Complicado Esse Aqui É Simples Esse Aqui Você Vai Conseguir Usar De Boa E Vai Conseguir Dar Os PT Pelo Menos Ter Grande Chance Porque Dar PT No CV 14 Não É Fácil E Muito Perder O Próximo Vídeo Compartilhe Com Seus Colegas Noob E Falou Tamo Junto É Nóis Ul Lan Próximo Próximo 學